A distância dá pra ver, não solucar, lembro você, chego a pensar, se as mentiras aconteceram. As reestruturas, se o nosso amor morrer, sem o carinho que me satisfaz, nem me salinho, se torna a minha paz, dói em mim. E entregar, sucumbir, nem sonhar, é distorço, amor tão louco, não só distorço, não pode se acabar. Viva a fujança, da nossa paixão, que agiganta a nossa união. Quem ama, venera, alcança, supera, minha coisa linda. Mesmo eu mentirei, bem-vinda, Deus me mandou a você, nosso amor não fina. Mesmo se eu morrer, de amor e por você, a distância dá pra ver, eu solucar.